Eu me estou aqui, vai ajudar a deter o terrível Nino. Receita de um bom caba da peste, uma pitada de rei do baião, um tempero de anunciação, a valentia de virgulinho, o fole da sanfona, a fé guerrida e o nosso oxente. Misture tudo e acabe com o Nino. Já vai, já vai conseguir, cuidar do anuncio e misture tudo e acabe com o Nino. Simbora, Júnior, vem logo!